Olá, seja bem-vindo ao canal. Venho para mais um giro de notícias, venho com três notícias. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Vamos para as notícias. Gente, a cantora Anitta enquanto fazia uma transmissão ao vivo ao lado de Felipe Ré. Anitta revelou uma situação inusitada. Ela mostrou João Guilherme, filho do cantor Leonardo e Léo Picon, e contou que eles estavam fumando maconha em hotel. Ela disse deixo eles fumarem, não deixo eles fumarem aqui dentro porque fica um cheiro que eu tenho ódio, mas aqui fora pode, aqui pode, aqui está legalizado. Eu e João, a gente está em Ibiza e estamos nessa pauta, enfatizou o irmão de Jade Picon. João Guilherme também aproveitou para soltar um comentário. A gente está nessa pauta aqui da maconha em Ibiza. Além disso, Anitta também fez questão de revelar que é a favor da legalização da maconha, e citou as vantagens que isso traria ao Brasil. Tinha que virar empresa que paga imposto, em vez de deixar esse povo todo rico aí lavando dinheiro, sei lá como. Sou a favor de virar empresas legalizadas. Proibir as drogas não faz com que as pessoas parem de usar. É gente está e artistas de nome fumando maconha. O que vocês acham esta droga deve ser legalizada? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Agora vamos falar do cantor Vitão. Vocês gostam dele? Deixe aqui uma nota pra ele de 0 a 10. Vitão tem hoje 22 anos, e revelou que já pensou em tirar a própria vida após receber diversos ataques nas redes sociais. Cantor admitiu que passou uma fase complicada devido aos xingamentos dos haters, principalmente durante seu namoro com a cantora Luísa Sonza. Ele disse passei por momentos muito complicados, de desacreditar 100%, de querer deixar de existir. Já tive momentos de estar no carro e pensar. Vou acelerar e bater no muro. E no mesmo momento colocar uma guia de uma música nova que estava fazendo e pensar. Não. Nada a ver. A música é meu fio condutor. Sem música, eu não existo. Às vezes, as minhas dores podem ser um nada. A gente nunca vai sentir a dor do outro. E o outro nunca vai sentir a nossa dor. Desabafou. O momento de pandemia, sem show, e junto com o relacionamento que foi uma das paradas mais faladas e criticadas no ano. Quando vivi uma onda de ódio absurda na minha vida, de todos os lados eu pensei. Não sei mais fazer. Tudo que tento fazer, lançar, cantar, todo mundo só fala mal. O que aconteceu? Refletiu. Vitão e Luísa terminaram o namoro em agosto do ano passado. É só ele quem sabe o que ele deve ter aguentado. Não deve ter sido fácil. Gabi Lopes revelou recentemente aos seus seguidores das redes sociais que sofreu um acidente de carro que acabou deixando suas próteses de silicone tortas. Ela contou eu coloquei os meus silicones com 18 anos e pouco depois sofri um acidente de carro sério que acabou deslocando as próteses. Eu fiquei por uma década com o silicone torto. Há algum tempo. Fui fazer um exame de rotina e fui informada que as minhas próteses, além de tortas, estavam alteradas e ainda tinha risco de vazamento. Além de trocar as próteses, Gabi ainda decidiu fazer uma lipoaspiração na região do abdômen. Aproveitei a anestesia e fiz uma lipo no abdômen. Mesmo sendo uma pessoa muito ativa, eu tinha uma gordurinha na região que não conseguia me livrar. Ela agora revelou que não vai mais fazer nenhum procedimento estético, ela se diz satisfeita. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!